Essa é a Matheus Castro Castela Ela manda foto do Petinho, manda foto da bundinha pro maloca ver Depois que me viu no Instagram, ela virou minha fã e quer me conhecer E ela manda foto do Petinho, manda foto da bundinha pro maloca ver Depois que me viu no Instagram, ela virou minha fã e quer me conhecer Viagem, já sei o que tu quer me ver Já sei o que tu quer me ver Já sei o que tu quer me ver Fala pra mim, dê pra ouvir o meu filho Ai que te força, eu quero poder Gustavo Cardoso Severês Caiquezinho Severês E aí, Matheus Castro Tipo canival, velho, tipo canival Vem, galera, quero poder Ai que te força, eu quero poder Ai que te força, eu quero poder Vem, galera, quero poder Fica no final, fala pra mim Irmãos Lages Como é que eu falei não E como te marcas Eu vou beber que eu vou te comer Ai que se for, eu vou te comer Ai que se for, eu vou te comer Ai que se for É o Pitbull Manda foto do Pitbull Manda foto do Pitbull Manda foto do Pitbull Eu vou te ver Eu vou te ver no Instagram Ela virou minha filha e quer me conhecer Manda foto do Pitbull Manda foto da Maldinha Eu vou te ver no Instagram Ela virou minha filha e quer me conhecer Eu sei o que você quer bebê O que? Você quer bebê O que? Eu sei o que você quer Fala do ouvido, do ouvido Vai Delícia Ai que se for, eu quero ver Ai que se for, eu quero ver Ai que se for, eu quero ver Como é que eu vou te comer Ai que se for, eu quero ver Ai que se for, eu quero ver Ai que se for É agora Tipo Canibão Tipo Canibão Descomer, descome Ai, ai, ai Um no da mídia Robe-se o som O que eu te levo Tu quer o poder Vai que se for, eu quero o poder Vai que se for, eu quero o poder Ai que se for Apó Coroja Brava 2